Farma, presta atenção no recado que eu recebi no direct essa semana. Dai, eu recebi uma receita de duloxetina e pregabalina. Tinha posologia de um comprimido ao dia e não tinha quantidade de caixas, somente uso contínuo. A cliente queria levar duas caixas e eu disse que não poderia. Ela abriu um saque. A gerente administrativa já disse pra mim que eu estou errada e que corro o risco de ser demitida. Olha só, Farma, o que é o ponto que eu quero trazer aqui com você? Primeiro ponto, será que ela tá certa em não ter dispensado o medicamento pro paciente? O segundo ponto, que ela pode ser demitida por conta aqui desse erro ou não, né? Então vamos lá. Primeiro vamos entender, será que ela tá certa, será que ela tá errada? Bom, com a nova resolução, resolução 357, nós sabemos que o tratamento máximo que nós podemos dispensar de medicamentos que fazem parte da lista CU é para até 180 dias. Aqui nessa receita não tinha quantidade de caixas, mas estava escrito uso contínuo. E aí? Ela plegou dizendo que não existe uso contínuo. Pra esse tipo de medicamento realmente não existe. Mas nesse caso, Farma, você precisa ter um bom senso, interpretar a receita, interpretar a legislação. Se não existe uso contínuo e essa receita tá toda completa, tem todos os dados necessários, você pode sim dispensar o medicamento. No caso, você vai dispensar o tratamento máximo que é permitido pelaquela lista. Por exemplo, aqui a pregabalina e a duloxetina nós podemos dispensar para até 180 dias, como eu disse pra você, sabendo que foi prescrito um comprimido por dia, então poderia sim ter dispensado duas caixas, que era o que a paciente precisava, queria levar, ou até poderia dispensar até mais, né? Porque como é um por dia, poderia então dispensar para 180 dias. Então, realmente, ela poderia ter ajudado o paciente, realmente poderia ter evitado esse transtorno, evitado, essa situação constrangedora, sabe lá o que vai acontecer, se ela vai realmente ser demitida ou não. Bom, eu quis trazer isso aqui pra você, Farma, pra você entender que é importante, sim, você entender sobre a legislação e você também interpretar e ter, muitas vezes, bom senso dentro, é claro, do nosso código de ética, tá? Farma, e é o seguinte, ó, se você tem dúvidas sobre Portaria 344, sobre RDC 22011, sobre diversas legislações que nós farmacêuticos precisamos saber, sobre indicação farmacêutica, sobre qualquer assunto que é tratado dentro da farmácia, eu quero te convidar pra participar da Semana do Farmacêutico, que tá rolando aí, tá acabando a sua última chance de você participar, mas ainda dá tempo, todas as aulas estão liberadas, se você ainda não se cadastrou, corre no meu perfil, tem um link lá, assista todas as aulas e eu tô te esperando. Um abraço e até o próximo vídeo.